Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Alibá Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer o povoado Caldeirão. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! E aí, gente boa! Nós estamos chegando no povoado Caldeirão. O povoado Caldeirão é interessante porque ele pertence a dois municípios. Essa parte aqui, primeira, o pessoal disse que pertence a Angical. E a parte de lá, o pessoal disse que pertence ao Jardim do Mulato. Mas, independentemente de qual município pertença o povoado Caldeirão, o Recanto Alibá Comunicação e Cultura mostra tudo para você. Gente boa! Aqui é uma região linda. A região de Jardim do Mulato. Acabei de sair da BR ali e entrar aqui na PI que liga a Jardim do Mulato. Seja bem-vindo a um povoado Caldeirão. Caldeirão de Angical e Caldeirão de Jardim do Mulato. É um povoado extenso, viu? Bem extenso mesmo. Lindo o povoado, viu, gente boa? Muitas casas. Viu? No Caldeirão de cima e no Caldeirão de baixo. Top show, viu? Bacana demais. E aí, você escolhe se chama Caldeirão de Angical ou Caldeirão de Jardim do Mulato. Não importa. É um povoado e lindo, viu? Grande. Extenso, viu? Show de bolota. O povo aqui gosta muito de planta. Eu já percebi, viu? Muitas flores de frente às casas. Eu acho lindo demais, viu? Bacana, bacana, bacana. Aí estou indo ali para a inauguração do novo templo da primeira igreja batista em Jardim do Mulato. A terra que mana leite e mel. Estou aproveitando para fazer esse conteúdo aqui do povoado Caldeirão. Lindo povoado, viu? Eu amo essa vegetação. Eu amo andar num lugar assim, gente. Rapaz, é um espetáculo, viu? Muito legal. Olha a igrejinha aqui do interior. Igrejinha Deus é Amor aí, ó. Você congrega na igreja Deus é Amor aqui do povoado Caldeirão. Por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Que legal, gente boa. Legal, 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 viu? Olha que paisagem, viu? Lindo demais. Top show, viu? Povo acolhedor, bacana. Parei nesse instantinho ali para perguntar uma senhora a respeito aqui do Caldeirão. E ela explicou bem direitinho para mim. Ó, aqui nós temos uma unidade escolar. Unidade escolar João Gomes da Costa. Entendeu? Aqui está dizendo que é a prefeitura de Angical. Então aqui, essa parte do Caldeirão ainda é de Angical. Ó, Assembleia de Deus, aqui, ó. Vem aqui. Olha, ó. Pegou só uma pontinha do Templo da Assembleia de Deus. Aqui de Caldeirão. Legal, viu? Eu amo mostrar essas comunidades, gente, porque... Tem valor. Agrega valor ao trabalho da gente. Porque faz parte da história de vida das pessoas, viu? Por isso eu evidencio essas comunidades. Ó, de repente você é aqui da região do Caldeirão. E há muito tempo mora fora. E está agora podendo matar um pouquinho da saudade. Da sua comunidade e um pouquinho da saudade do seu povoado através das lentes do Recanto Olibar. Comunicação e cultura. Lugar bacaninha, viu? Ó, o Templo aqui da Assembleia de Deus Madureiro. Você sabe quem é o obreiro aqui. Por gentileza. Deixa um comentário aqui no vídeo. Você congrega aí nessa igreja. Deixa um comentário aqui no vídeo. Este é o povoado Caldeirão de Angical e de Jardim do Mulato. Ó, bem aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem uma quadra. Atrás desse bananal aqui. Ó, tá vendo? Apareceu aí uma quadrinha pros meninos baterem uma bolinha. Gente, é bacana demais, viu? Eu amo essas comunidades, viu? Lindo demais. Lindo demais mesmo, viu? Bacana, bacana, bacana. Legal, viu? O povoado show de bolota. Isso aqui é porque nós só estamos mostrando essa parte aqui que fica evidente quando a gente passa na API, né? Ó, o campinho aí, ó. Poeirão pros meninos brincar uma bolinha. Olha que legal, viu? Ó. Legal demais, viu? Muito bom, muito bom mesmo, viu? Povoado Caldeirão, de Angical, do Piauí, e também de Jardim do Mulato. A gente tem que falar os dois pra não dar confusão, viu? Porque tem alguém que mora aqui e diz, não, a minha parte é de Angical. Aí o outro mora e diz, não, a minha parte é de Jardim do Mulato. Então, não dá confusão. Caldeirão, de Angical e de Jardim do Mulato. É desse jeito. O Caldeirão é dos dois municípios. Ó, o caminhãozinho aí carregado, se eu não estou enganado, é frango. Frango de granja. Aí deve ter alguma granja aqui na região, ele está fazendo entrega. Ou está saindo para entregar, né? Ou para viajar. Ou ele veio fazer entrega, ou ele pegou a mercadoria, no caso, os frangos aqui, para fazer entrega em algum canto. Eita, Fiauí, são bonitos, meu amigo. Ó, eu amo essas paisagens, viu? Show de bolota. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibá Comunicação e Cultura. Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu só tenho a agradecer a vocês. O canal está crescendo. O canal está desenvolvendo. Logo, logo, nós vamos chegar a 30 mil inscritos, se Deus permitir. E aí, gente boa, eu só tenho a agradecer a você, né? E a cada um que tem visualizado os nossos conteúdos, que tem valorizado o nosso trabalho, né? Evidentemente, tudo isso, nós atribuímos a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Gente boa, um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.